Bora reformar esse Fiat Uno todo com as minhas instruções, mas vocês vão escolher cada modificação. E salve, salve, vilão! Tamo junto para mais um vídeo. Primeiramente, um salve para os membros do canal com o grupo da Linda Liz, do Miguelzinho, da Pri, do Alisson. E tamo junto e você também pode ser membro do canal. Só se inscrever lá. E hoje iremos para a primeira modificação mesmo desse Fiat Uno brabo que vocês estão vendo aí. O ninho prata, cor prata bari. Vou mostrar todos os detalhes dele, que eu não mostrei em vídeos anteriores. Vocês estão vendo que a grade vai ser trocada. Farol também. Para tudo aí. Tô mostrando esse para-choque, não é à toa. Vai ter uma surpresa top pra vocês. Rodinha, altura. Eu acho que a altura da frente tá boa, de trás que tá ruim. Claro, vou torocar esses pneus que estão muito, mas muito grandes. Perfil 70. Quem gosta de Uno bruto, comenta aí. Eu gosto, mas esse Uno não vai ser bruto não, viu? Lanternas traseiras estão aquelas originais ainda. A galera chama de sinaleira também, tá? Às vezes você não tá encontrando. Encontra com o nome lanterna e sinaleira. Você pode dar uma olhadinha, ô vilania, que a pintura do carro tá boa. Só que eu vou mostrar pra vocês os detalhes, que tem alguns detalhezinhos na pintura. Vou querer saber a ajuda de vocês em relação às rodas pra trocar, tá? Vou dar algumas opções de rodas que vocês podem debater aqui comigo, qual que vocês gostam mais. Mas, se você for olhar bem, até a altura também, eu vou ter que dar uma mudadinha. Porque na frente, já tá até com a fixa preparada na frente. Só que atrás, estávamos assim, altura original. Olha a altura na frente. E esse pneu é broxurão, pneu 14, um 757014, se eu não me engano. Aí atrás, que tá uma diferença maior na altura. Já me dizem aí, vocês preferem meia altura, social ou muito baixo? Mostrando pra vocês os detalhezinhos da pintura que tem no carro. De longe a gente não vê, não consegue enxergar, mas chegando pertinho. No mais, é só o capô que tá queimado. Então você vê que a estrutura do carro realmente é muito boa. Já mostrei pra vocês em vídeos anteriores, mostrando o motor. Tem até uma manta ainda, por dentro, zero do motor. Mas tem esses pequenos detalhes que o carro vai ter que ser pintado todo. Afinal, vocês lembram da dica que eu sempre falei com vocês, cara? A pintura é sempre o primeiro lugar. E esse projeto vai ser interativo. Ou seja, eu vou contar com a ajuda de vocês, vocês dando as suas opiniões de tudo que vocês aprenderam aqui na página, pra gente colocar em prática. Uma das coisas que vocês opinaram foi a tampa da buzina. Essa tampa da buzina que eu dei as duas opções pra trocar, que são essas daqui, ó. E trouxe pra vocês essas duas opções. A tampa original está no vermelho e tem essa tampa cinza e tem a tampa preta. Lembrando que pra instalar requer adaptação, tá? Que esses volantes, geralmente eles têm airbag, então a tampa estoura. Então tem que comprar uma e adaptar. Colocar no lugar certinho, tá certo? Eu quero que vocês votem qual das duas? Tampa cinza ou tampa preta. E pra remover essa tampa é muito fácil, vocês estão vendo aqui, ó. Só puxar qualquer coisa com colher, se você não tiver a ferramenta adequada, vocês verão que é tipo uma presilha que faz o... que prende junto com o volante. Olha as presilhas aí que vocês estão vendo. Durinha, certinha, todas em ordem mesmo. E aqui é o volante que eu falei com vocês, pode dar uma olhadinha. Não tem aquela parte pra frente maior mesmo, porque não tem airbag. É um volante que foi tirado o airbag. Aí fica dessa forma, eles criam adaptação pra pôr a buzina, pra fazerem todos esses processos. E pra ficar certinho essa tampa requer uma adaptação, um cortezinho, tá? Não é só colocar dependendo do que você compra, não. Que essa daí, a que veio, ela já tem os ganchinhos, tá certo? E a que a gente vai colocar, vou mostrar pra vocês, ela não vem com esses ganchinhos. Mostrei pra vocês aqui, ó. Olha como que ela vem. Então, geralmente, você tem que fazer esse corte aí. Cortar essa parte desse miolo que tá grande, pra ela conseguir fixar certinho no volante seu. Isso aí, se você quiser fazer isso, tá certo? Você também, se optar pela tampa cinza que eu tinha ali, eu poderia simplesmente tirar esse emblema preto aí que vocês estão vendo. E colocar, substituir no lugar também. Vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz, como que ficou. Paguei R$ 78,00 nessa tampa de buzina. Eu mostrei pra vocês, pra vocês escolherem, antes pra engajar o vídeo, que vídeo sem interação, vocês já sabem que não dá muito certo, né? E reparem que eu falei pra vocês, ele não entra. Então, tem que fazer esse corte nessa tampinha aí, pra ela entrar. Aí você faz algo do tipo, pra ela ficar fixa. Tem uns aramezinhos próprios, pra isso que você pode furar. E amarrar também, junto ao volante, nessas partezinhas do lado da buzina. E fica estritamente profissional, fica muito certinho, fica travadinho. E essa parte que eu tô mostrando aí pra vocês, que vocês veem que é um plástico bem mole mesmo. Então, parece que é pra cortar mesmo, bem fácil de cortar. Eu dei uma cortadinha e prendi nessas partes aí da buzina, com aramezinho. E eu vou mostrar pra vocês o resultado, como que ficou. Ficou tranquilo, muito, muito fácil mesmo. Não achei dificuldade alguma. E olha o resultado. Dá só uma olhadinha nisso, vilania. Eu achei que ficou muito bonito, cara. Não sei o gosto de vocês, mas pro meu gosto, eu gostei. Mas eu quero que vocês votem aí. Gostou? Não gostou? Deixa aí. Os banquinhos, vou trocar, tá? Lembra, projeto é pouco a pouco, vilão. Não adianta a gente já querer fazer tudo, correr mais do que você pode. Então, uma das coisas que eu vou fazer é isso. Essa moldura que vocês estão vendo aí, irei trocar. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Vou deixá-la pretinha. Vou mexer nesses forros de porta, os dois da frente também, pra ficar certinho. Essa é minha visão pro volante. Vocês podem dar uma olhadinha aí. Eu olhando pro volante, fica dessa forma. Vou mostrar pra vocês que ele ficou funcional. Você aperta a buzina, a buzina funciona certinho, certinho mesmo. Então, questão disso, pode ficar tranquilo. Vou informar pra vocês lá no grupo, no Vilão Vips, o link dele. Vou trocar essa caixinha que vocês estão vendo aí, o painel de ar. Vou colocar um painel de ar preto, pra me deixar essa interna all black. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo o painel de ar que eu achei. E esse foi o primeiro upgrade da Uneira. Já deixa a sua notinha de 0 a 10. E o que mais eu tenho que fazer nesse projetinho? O que vocês acham? Diz aí. E há pedidos, principalmente dos membros, querendo aquele vídeo na horizontal. Fazemos aqui muito vídeo na vertical, em pé, que é um dos formatos novos do YouTube. Mas muita gente estava pedindo aqueles vídeos também antigos, na horizontal, tá certo? Que é aqueles deitados, muita gente que gosta de ver na TV. Então, se você vê na TV, no computador, deixa nos comentários aqui falando, ó, eu vejo. Porque a gente costuma fazer mais na vertical, em pé, porque nós fizemos uma pesquisa e muitos dos membros viam em aparelhos celulares, tá certo? Mas se tiver um misto disso, vamos lançar os vídeos tanto na vertical, que é em pé, quanto na horizontal, que é deitado. E pra você que está chegando agora no canal, estamos fazendo um vídeo, uma reforma completa nesse Fiat Uno. Só que é um vídeo diferente, tá? É completamente diferente. Não vai ser somente as ideias minhas, não. Eu sempre faço enquete. Vocês vão escolher como que vai ficar esse carro. Então, se sair legal ou se não sair legal, a culpa é sua também, hein?